Bom, eu poderia contar milhares de histórias aqui, porque eu tenho um grande orgulho de estar desde o programa número 1 do Pretinho Básico. Agora, no passar dos anos, tem uma história muito curiosa, que foi a minha apresentação no Planeta Atlântida. Vou cantar o hino na abertura do Planeta e foi criado aqui dentro do sistema da rádio, que faríamos uma bandeira com as cores do Rio Grande do Sul, escrito Atlântida, para ser mostrado logo depois que fosse encerrado o hino, dando como oficialmente aberto o Planeta Atlântida. Tudo certo, vamos para lá, Amanda está aqui, dobrou a bandeira, colocou dentro do carro para levar até Atlântida, onde eu cantaria o hino. Amanda foi assaltada. Amanda assaltada, o cara tentou levar o carro dela e ela gritava para o cara, pelo amor de Deus, o Neto vai cantar o hino na abertura do Planeta, tu tem que me dar pelo menos a bandeira, leva o carro, leva tudo. E o cara olhou, que Neto? Neto Fagundes vai cantar o hino. Hino, hino do Rio Grande do Sul e ele precisa dessa bandeira que está no banco de trás. Aí o cara, tá, pega a bandeira rápido, aí vamos embora. Ela recuperou a bandeira, dez anos depois ela me deu de presente essa bandeira, que hoje faz parte do meu acervo mais carinhoso dentro da minha casa. Então, fazer parte do Pretinho é isso, é cheio de histórias todo dia, nego velho aqui dentro, mas principalmente esse carinho pelas histórias que aconteceram aqui na minha passagem e vou continuar muito aqui, hein, no Pretinho Básico. Gente, vamos lá, vamos lá, se inscreve no canal e aproveita junto conosco aí. Tchau, tchau.